Nesta semana completa um ano que foram enviadas ao Congresso Nacional as medidas anti-corrupção. Entre elas, estão a que prevê a aplicação da ficha limpa para servidores e o confisco de bens para quem teve enriquecimento incompatível com os ganhos. Na sexta-feira, o conjunto de medidas de combate à corrupção enviado pelo governo ao Congresso completa um ano. Foram encaminhadas cinco propostas. Permitir o confisco dos bens que sejam resultado de atividade criminosa, improbidade e enriquecimento ilícito. Tornar indisponíveis bens quando existam provas ou indícios suficientes de ser produto ou proveito de crime. Instituir a exigência de ficha limpa para todos os servidores do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Tornar crime a posse ou aquisição de bens incompatíveis com a renda ou evolução patrimonial, o chamado enriquecimento ilícito. E tornar crime a omissão de informações ou a prestação de informações falsas para a Justiça Eleitoral para ocultar a origem, o destino ou a aplicação de bens, valores ou serviços. O chamado Caixa 2. As ideias contidas dentro desses projetos, as ideias no mérito, são ideias positivas. É bem verdade que para termos uma situação de um controle mais eficaz da corrupção, nós precisamos trabalhar para reverter a cultura de corrupção, que é um problema gravíssimo que nós temos no país, assim como a naturalização da corrupção. E precisamos reverter a percepção de impunidade dela. As cinco medidas ainda não entraram em vigor porque dependem da aprovação do Congresso Nacional e ainda estão em análise pelos parlamentares. Para o governo, a aprovação dessas propostas pode dar mais eficiência ao trabalho de combater e prevenir a corrupção. Daria mais qualidade no combate à corrupção, aperfeiçoamento preciso de alguns pontos do nosso ordenamento jurídico penal e daria também mecanismos de prevenção à corrupção. Mas o governo também considera que o combate à corrupção vai ser mais eficiente se a população tiver mais participação em duas frentes. A definição de onde o dinheiro público deve ser aplicado e a fiscalização para saber se esses recursos foram bem empregados. Se a gente quer mudar a consciência sobre a devida e a correta aplicação de recursos públicos, nós precisamos definitivamente criar canais modernos e próximos entre a atuação do poder público e a sociedade. Não só na construção da política pública, não só na definição de o que vai ser investido, mas depois em como está sendo investido o dinheiro público. Certamente, um Estado moderno que enfrentará definitivamente a corrupção precisa de consciência da sociedade brasileira, consciência dos seus dirigentes, que aquele recurso é para melhor ser empregado a cada dia para o bem-estar da população do nosso país.